Olá, turminha do quinto ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alânia e hoje é a nossa terceira aula de língua portuguesa da recuperação. Os conteúdos abordados durante essa aula serão do livro 4, Regência Verbal, páginas 38 a 43, Uso de Preposição com o artigo, páginas 54 a 57, e Crase, páginas 58 e 59. A atividade de vocês estará disponível na agenda eletrônica pois será uma atividade do caderno. Bom, gente, vamos começar com Regência Verbal na página 38. Primeiramente, o que é uma Regência Verbal? A Regência Verbal vai indicar a relação que um verbo, que é o termo regente, estabelece com o seu complemento, que é o termo regido, através do uso ou não de uma preposição. Então, gente, a Regência Verbal tem a ver com a necessidade do verbo, que no caso é o termo regente, de necessitar de um complemento ou não. Ou seja, esse complemento, o verbo pode possuir o sentido sozinho, então, no caso, ele não precisa de complemento, ou ele pode precisar de um complemento que venha acompanhado ou não de uma preposição. Existem três principais formas de Regência. Observe. Primeira, verbos que não precisam de complemento, pois apresentam sentido completo. Então, assim, nesse primeiro caso, eu não preciso complementar o meu verbo, porque ele já tem um sentido completo. Além disso, o cachorro fugiu, as crianças correram, a planta morreu. Então, nesses três casos, três situações, eu vejo que eu consigo entender a minha frase, mesmo sem ter um complemento no meu verbo. Por quê? Porque o meu verbo, ele já tem um sentido completo, vindo sozinho. A próxima situação são os verbos que precisam de complemento com a preposição. Olha só esses dois exemplos. Ou seja, nessa situação, a gente percebe que esse verbo, ele não tem um sentido completo, se ele vier sozinho, ele precisa de um complemento. E esse complemento virá acompanhado por uma preposição. Vamos ver o exemplo. Viajei para Paris. Quem viaja, viaja para algum lugar. Então, eu posso observar que já aparece esse para algum lugar. Esse para é a preposição. Então, eu preciso de um complemento, porque alguém que viaja, viaja para algum lugar. Eu preciso saber para onde a pessoa viajou. E venho com acompanhamento de uma preposição. Então, eu venho acompanhar a preposição e eu preciso de um complemento. Preposição é para e o complemento, no caso, Paris. Viajei para Paris. Próximo exemplo. Você brigou com sua irmã? Quem briga, briga com alguém. Complemento, sua irmã. E a preposição é a preposição com. Na próxima situação, os verbos, eles precisam de complemento. Mas, eles não precisam que venham acompanhados por uma preposição. Olha só. Compramos frutas. Quem compra, compra algo ou alguma coisa. Frutas é o complemento e eu não tenho nenhuma preposição para acompanhar esse complemento. Próxima situação. Bebi água. Quem bebe, bebe alguma coisa. No caso, o complemento é água. Esse complemento, ele também não vem acompanhado de preposição. Então, relembrando, existem três tipos de regência. No primeiro, o meu verbo não precisa de complemento. No segundo, o meu verbo precisa de um complemento que venha acompanhado por uma preposição. E no terceiro, o meu verbo precisa de um complemento, mas que não venha acompanhado por uma preposição. Então, vamos lá. É preciso dar atenção especial à regência de alguns verbos. Verbos. Então, assim, gente, existem verbos com algumas situações que são diferentes do que a gente acabou de ver. Olha só. O verbo namorar. Ele pode ser usado com ou sem a preposição com. E ele não vai se tornar errado. Ele é uma exceção. Ele pode ser usado nas duas situações. Com preposição ou sem preposição. Olha o exemplo. Meu irmão está namorando sua colega de trabalho. Está correto. Minha tia está namorando com o vizinho há cinco meses. Também está correto. Em um, está sem a preposição. E no segundo, tem a preposição com. Então, a gente pode perceber que esse verbo, ele é diferente. Ele pode ser utilizado das duas maneiras. Próxima situação é o verbo agradar. Se o verbo é usado no sentido de fazer carinho, não precisa de preposição. Adora agradar o gato. Nesse caso é fazer carinho no gato. Mas, se esse verbo significa ser agradável, ele deve ser usado com preposição. Seu discurso agradou ao público. No caso aqui, nós temos a preposição a, que vem junto com o artigo o, e aí a gente tem essa combinação, que é o ao público. Certo? Então, nesse caso, como é no sentido de ser agradável, ele vai precisar da preposição. Então, no caso do verbo agradar, a gente tem que ter uma atenção redobrada e observar em qual sentido, qual é o contexto que ele está sendo utilizado. Para poder ver se ele vai trazer complemento com preposição ou não. Assistir também é um verbo que tem essa mesma questão. Assistir, ele pode ter dois significados. Quando ele é usado no sentido de ver, apreciar um filme, um espetáculo, é preciso usar a preposição a. Vamos assistir ao filme no cinema. No caso aqui, a gente tem a mesma situação do anterior. A mais o, ao. Você poderia também utilizar vamos assistir a aula. Nesse caso de assistir, que é ver, então ele tem que vir, sim, antes dele, a preposição a. Quando o verbo significa ajudar, dar assistência, ser assistente de alguém, ele é utilizado sem preposição. Exemplo. Vamos assistir meu pai no conserto de meu carro, do nosso carro. Então, nesse caso, eu vou assistir, eu vou ajudar, vou dar uma assistência para o meu pai quando ele estiver consertando esse carro. Então, nessa situação, esse assistir, ele não tem preposição antes dele. Agora, uma atividade para que vocês possam entender um pouco mais. Livro, página 42. Segunda questão. Marque com um X os verbos a seguir que não precisam de complemento, que já apresentam sentido completo. Então, vamos lá. O verbo comer, ele precisa de complemento? Sim, porque quem come, come alguma coisa. Respirar, não precisa, então ele tem sentido completo. Emprestar, quem empresta, empresta algo a alguém. Então, esse também precisa de complemento. Nascer, não. Então, também não precisa. Prender, quem prende, prende algo a alguém. Então, esse precisa de complemento. Viver e dormir, não precisa. E plantar, quem planta, planta alguma coisa. Então, no caso, plantar, precisa de complemento. Terceira questão. Assinar a alternativa em que a regência verbal foi empregada corretamente. As crianças, obviamente, preferem doces do que legumes e verduras. E que, no caso, não é do que. É a que. Porque quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Então, preferem doces a legumes. Então, está errada. B. Assista uma TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home tier. Nesse caso, é o assistir com sentido de V. Então, quem assiste, assiste a alguma coisa. Então, era a uma TV. C. O atleta participou da maratona visando títulos e medalhas. Quem visa, visa a alguma coisa. Então, nesse caso, era visando a títulos e medalhas. Por isso, está errado. Na B, que é a correta, construir impérios, do nada, implica inovação e paixão pelo risco. Está ok, né? E na E, o banco informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. E aqui está errado, porque quem informa, informa algo a alguém. Então, está errado também. Agora nós vamos para a ficha, página 30. Terceira questão. Marque com o X a alternativa que completa corretamente cada uma das frases a seguir. Os filhos costumam, quem obedece, obedece a alguém. Então, é aos pais. B. Prefira estudar. Quem prefere, prefere algo a alguma coisa. Então, é a trabalhar. C. Os estudantes precisam ir. Quem vai, vai a algum lugar. Então, é a biblioteca. Bem, ele deve pagar o sorvete ao dono da sorveteria. Porque quem paga, quem paga algo a alguém. Estudando, estudamos, visando ao sucesso. Porque quem visa, visa a algo ou a alguma coisa. Depois de muito caminhar, chegamos ao local combinado. Porque quem chega, quem chega a algum lugar. Agora, o nosso próximo conteúdo, que é o uso da preposição com o artigo na página 54. As preposições são palavras que ligam os termos de uma oração. Elas são muito importantes para o entendimento de uma ideia e para a compreensão de um texto. São palavras pequenas que não variam. Ou seja, não tem masculina, não tem feminina, não tem singular, não tem plural. Elas não vão se modificar. E as principais são a, ante, até, após, com o contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sobre, sobre, trás. Bom, gente, a gente aprendeu que as preposições, elas não variam, né? Elas não modificam, não vai para o singular, não vai para o plural, mas elas podem se juntar. Elas podem se juntar com artigos, elas podem se juntar com pronomes, tá? E aí, nessa situação, a gente tem uma preposição que pode ser combinada ou contrariada. Combinada é quando ela não muda a sua estrutura. Por exemplo, a mais o, ao, se juntou e permaneceu do mesmo jeito. A mais os, aos, ou a mais onde, aonde, né? No caso, a gente tem aqui o adverbio. Então, assim, ela junta e não modifica. A gente tem uma combinação. E a gente tem as contrações. Nas contrações, elas se unem e modificam a escrita. Por exemplo, em mais o, não vai ficar emo. Vai ficar nó. Em mais a, na. Em mais um, um. Em mais uma, uma. De mais o, dó. De mais a, dá. A mais a, a, com crase. A mais as, as, com crase. A gente tem outras também, gente. De mais aquela, daquela. De mais este, deste. Em mais este, neste. De mais aquilo, daquilo. De mais uma, do uma, né? Enfim, nós temos diversa. Em mais uma. Uma, no caso aqui também nós temos. Então, assim, existem diversas contrações e diversas combinações. Agora, vamos para a atividade. Na ficha, página 33. Pinte nas frases, preposições. Item A. Lúcia irá de avião. Então, no T, né? B. Paula foi até o parque com Jasmine. Nós temos duas. O até e o com. C. Nada existiu entre. Nossa, aqui nós temos o entre. D. A encomenda não chegou até agora. Nós temos o até. É. Depois de estudar, irei brincar. Nós temos o T. Página 33 da ficha. Reescreva as frases a seguir, fazendo as contrações indicadas. Nessa primeira, nós temos o em mais o, que vai formar o nó. Nunca jogará bola no próximo sábado. B. Em mais a, na. Linha fará uma festa na casa dela. C. Em mais uma, numa. O sapato está numa prateleira do guarda-roupas. D. Em mais o, nó. Juliana só irá ao mercado no fim do dia. Agora nós vamos falar um pouco sobre crase, na página 58. Bom, gente, o que é crase? A crase é quando a preposição a, ela vai contrair, né? Se unir, se encontrar com os artigos a ou as. Representamos essa contração, acrescentando a ela o acento grave. Lembrando que ele é o lado inverso do acento agudo. O acento agudo, ele vai apontar para o lado direito e o acento grave, ele aponta para o lado esquerdo. No acento agudo, a gente indica uma sílaba tônica. No acento grave, a gente indica que há o quê? Uma contração de preposição com o artigo. No caso, uma crase, que é o nome que a gente dá para essa contração. Nós estudamos que as preposições e os artigos podem se combinar ou se contrair quando usamos juntos. Observe. Vou ao museu. Vou a algum lugar. Porque quem vai, vai a algum lugar. E esse lugar é o museu. Por isso, A mais O, ao. A gente pode perceber, gente, que a crase vai depender muito da regência do perco. Precisa de um verbo que tenha uma regência, que necessite dessa regência com preposição, complemento com preposição. E que a palavra seguinte seja uma palavra feminina, ou seja, que se use o A antes dela. Vou à praia. Quem vai, vai a algum lugar. Então, vai a algum lugar, não é isso? E a praia. A mais A, o A com o caso. Então, esse lugar, no caso, como é praia, é um lugar feminino. E a regência do verbo, ela exige que seja um complemento com a preposição A. A gente junta esse A, do complemento do verbo, da necessidade do verbo, com o A da palavra feminina. Contrai e a gente tem uma crase. Importante. A crase é a junção da preposição A com o artigo feminino A. Portanto, só existe crase diante de palavras femininas. Confira mais alguns exemplos. Pedirei às meninas que façam silêncio. Quem pede, pede algo a alguém. A alguém. Então, por isso, gente, esse A alguém, que é as meninas. A com A, A com crase. Enviamos os poemas à professora do quinto ano. Quem envia, envia algo, que no caso são os poemas, A alguém. A, A de A professora, A com A, crase. Vou à palestra daquele poeta de que você gosta. Quem vai, vai a algum lugar. Então, A com A palestra, junta e forma uma crase. Livro, páginas cinquenta e nove. Complete corretamente as frases com A, as, A ou as. Item A. Graças a ele, tudo ficou pronto. Primeira coisa. Ele é um pronome e é um pronome que está no masculino. Por isso, não tem crase. B. Vamos às montanhas no inferno. Quem vai, vai A a algum lugar. Então, A com as montanhas, As com crase. C. Já coloquei a ração para as gatinhas. Quem coloca, colocou a ração para alguém. Então, tem o A alguém para alguém. Então, as gatinhas não têm crase. D. Você vai à festa de fim de ano da escola. Quem vai, vai A a algum lugar. A, A com A, festa, junta e forma crase. Esse texto diz respeito a tudo o que já estudamos. Nesse caso, esse tudo é um pronome indefinido. Por isso, não tem crase antes de. F. Vou contar a meus irmãos que ganharam o concurso. Nesse caso aqui, gente. Irmãos é uma palavra masculina. Por isso, não tem crase antes de. Página 31 da ficha. Segunda. Preencha as colunas usando A ou A. Márcia vai A a feira todos os dias. No caso aqui, quem vai, vai A a algum lugar. E feira a palavra feminina. A com crase. D. Luísa adora andar A a cavalo. Cavalo é uma palavra masculina. Por isso, não tem crase antes de ter. Ela nunca falta a aula. Quem falta, falta a alguma coisa. Então, no caso, a aula é a palavra feminina. Por isso, tem crase. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Em caso de dúvida, anota e tira as dúvidas durante as nossas videoconferências. Eu agradeço a atenção. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.